Jovem Pan, Jovem Pan, ZYB nove três três, noventa e cinco velo a um megahertz. Rádio Jovem Pan Santos, mais uma filhada da rede Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan Sat, agora na balada. Oferecimento Corpus Motel, acesse corpusmotel ponto com e UMA, medicina e segurança do trabalho. Nessa, você pode confiar. Olá, Brasil, eu sou Fatmo Sim. Olá, pessoal, eu sou Alessio e vocês estão ouvindo Jovem Pan. Agora, na Jovem Pan, o melhor da dance music mundial, na balada. Yo, nativos e nativos. E aí, notímakers, como é que é? Aqui é o Bob Fernandes, na número um do Brasil, começando hoje na balada Jovem Pan, como sempre acontece toda sexta-feira e aqui nesse feriadão prolongado abraçando a causa, tudo nosso por aqui produzindo o set DJ Pazinha e a gente começa com novidade da Camila Cabelo Havana o remix de Danny Dove na balada da PAN o